Tiozão, imagina uma fábrica de papel A4, no município de Vazagrande, bairro Costa Verde, nas proximidades do Costa Verde, ali no bairro Costa Verde, na Alzira Santana. Essas caixas que você está vendo aí na tela, não se trata do local que é vítima da situação, mas do receptador, por quê? Um homem foi contratado, seria funcionário há muito tempo, na linha de produção de uma pequena indústria de papéis que eram empacotados e acabam sendo comercializados a varejo para vários estabelecimentos comerciais no ramo de escritório e também de papelaria de Cuiabá e também de Vazagrande. O rapaz que seria o responsável pela linha de produção, o que ele fez, Tiozão? Ele pegou 300 caixas, desviou ela, comercializou e depois a própria vítima, nas redes sociais, percebeu que haveria o anúncio de uma papelaria em Cuiabá. Leve duas caixas e pague apenas uma. Resma de papel no preço que você não vai encontrar em lugar nenhum. Aí o proprietário olhou e falou, peraí, mas essas caixas aí, o nome, essa marca é minha. Aí ele foi buscar lá na sua carteira de clientes que ele tem para poder fazer a distribuição, né? Não tem o nome dessa empresa, não. Ela não tem nota fiscal. Aí o que ele fez? Foi na delegacia e falou com o doutor Guilherme e com a equipe da Def Cuiabá, que é competente e sempre está acima da média. Ó, doutor, estão vendendo lá papel, aquele papel é meu, esse homem lá não é meu cliente. Montaram uma campana e chegaram até lá à papelaria. Quando chegaram à papelaria, o dono não tinha a nota fiscal, as caixas teriam sido furtadas da fábrica em Vazagrande. E o resto da história, você acompanha uma matéria completa aí que a gente produziu aí com carinho para o programa do Pops Aná. Play neles! A nossa equipe de reportagem está na General Melo, no bairro Jardim Tropical, para poder contar uma história que começou na Uzeira Santana, no bairro Costa Verde, em Vazagrande. Existe uma empresa que trabalha com uma linha de produção para escritório. Papéis A4, aquele que é utilizado na impressora, em vários escritórios da região metropolitana. Lá teria um rapaz que é o encarregado na linha de produção. Segundo as informações da Polícia Judiciária Civil, o que consta no boletim de ocorrência, durante essa linha de produção, esse rapaz que seria encarregado, mas já foi aí desligado do quadro dessa empresa, ele desviou 321 caixas de papel A4. Caixas essas que têm um valor estimado, que é repassado aí para aqueles que são comerciantes no ramo de papelaria, ou materiais para escritório e informática. O mesmo acabou sendo visualizado. Ao fazer a contabilidade ou a contagem daquilo que teria no estoque, o proprietário descobriu que teria desviado 321 caixas de papel A4. Até que após aí um anúncio em Cuiabá, aqui na General Melo, no bairro Jardim Tropical, uma outra loja que seria aí, na verdade, um cliente, ou poderia ser um cliente potencializado, ele acabou anunciando nas redes sociais, Facebook e Instagram, compre uma caixa e ganhe outra. Uma promoção muito louca, o que chamou a atenção em uma investigação da Delegacia de Rubens e Furtos de Cuiabá, com aqueles que são representantes legais da empresa que trabalha, que tem essa indústria, ou uma fábrica no bairro Costa Verde, descobriram que se tratavam da mesma marca ou os papéis que foram furtados, desviados por aquele que era funcionário da empresa. Aqui, nesta papelaria que iremos aí preservar o nome da empresa, ou a fachada da empresa, a Polícia Civil acabou encontrando 116 caixas, que estavam sendo comercializadas, e também com a mega promoção. A partir dali, o proprietário desta empresa acaba respondendo, ou proprietária, respondendo pela receptação. Foi conduzido a uma delegacia e está colaborando com as investigações. A intenção da polícia, a partir de agora, é encontrar o restante das caixas. Apenas encontraram 116, mas há grande possibilidade que muitas delas já foram comercializadas devido à mega promoção. Em função disso, a DERF de Cuiabá, mais uma vez com excelência, consegue aí não só encontrar o material que foi desviado ou furtado de Vazia Grande em Cuiabá, mas encontrou o receptador. São empresas como essas que acabam aí fomentando ou potencializando aqueles que praticam o furto ou roubo, comprando o material roubado ou furtado, para que possa comercializar num preço bem abaixo do mercado. De qualquer forma, todo esse material que você está vendo na tela, ele foi recuperado pela DERF Cuiabá, mas caso você, ou a senhora, ou o senhor, tem informação dessas caixas ou desse material que foi comercializado ou vendido por alguém na sua casa, na sua empresa, na sua rua, no seu bairro, e você já estava desconfiado, entre em contato com a Delegacia de Vazia Grande em Cuiabá, no Cisque Verdão. Lá você estará colaborando de boa fé com aquele que praticou todo esse desvio e hoje ele está desempregado. Nesse primeiro momento, não iremos mostrar quem é o arquiteto, o autor de todo esse desvio, porque ele foi desligado da empresa. Mas estará rolando um processo e poderá ser pedido uma prisão desse rapaz, que jogou para fora a oportunidade que ele tinha de sustentar a sua família, de ter o seu emprego garantido, a sua função e o seu cargo, que era de chefiar, coordenar aquela linha de produção de uma empresa também em Vazia Grande, que não iremos identificá-la. De qualquer forma, ligue 190 para a Polícia Militar ou 197 para a Polícia Judiciária Civil, caso tenha conhecimento sobre esse fato ou o resto da carga a qual foi desviada, furtada, de uma indústria ou de uma pequena indústria no município de Vazia Grande. Com a imagem de Heron Viegas, apoio técnico de João Daniel, Giovanni Júnior, aconteceu, tá na tela. Aconteceu, tá na tela. E olha, antes de tudo, quero dar as boas-vindas ao Heron, né? O Heron que fez uma transição aí, né? Da área aí, ele era o nosso motorista no período da manhã, dirigia com o Gijo e agora está aí assumindo, né? Os controles das câmeras de filmagem, né? Heron, que você seja muito feliz nessa nova função, que você cresça ainda mais. Empresas como a TV Cidade Verde, é importante, bacana trabalhar nelas por conta disso, elas dão uma oportunidade de crescimento. Isso não é qualquer lugar, viu? Tem gente que entra em empresa aí, que entra numa profissão e vai nela até aposentar. Entra numa função e vai nela até aposentar. E esse crescimento pessoal é importante para todo mundo. Agora, fora isso, é importante dizer aí, dá uma olhadinha no tanto de papel. Não é pouca coisa não, foram 300 caixas. 300 caixas de papel A4, papel caro. Não é barato você comprar uma caixa dessa de papel, gente. Tem que ser dito isso também. Uma caixa dessa de papel, se não me engano, são 10 resmas por caixa de papel. É muito papel. E papel é caro, papel é pesado, papel é a celulose industrializada, né? Então, assim, tem um grande valor. Esse roubo de 300 caixas aí fez um dinheirinho bom para o rapaz aí que passou a mão no dinheiro, viu? E quem comprou já sabia também que era produto desviado. Já sabia que era produto de descaminho. Para a gente ser, digamos assim, cordial, né? Porque, na minha opinião, foi furto mesmo. O rapaz aí que era funcionário de empresa furtou a empresa que trabalhava e revendeu esse papel muito abaixo do valor de mercado para o cidadão poder fazer também essa promoção muito abaixo do valor de mercado, né? Isso daí é o que o povo chama. Aí tem uma palavra chique para isso que é trust, né? O trust o que é? É vender muito abaixo do valor de mercado para não ter concorrência, para quebrar a concorrência. Isso é muito, é muito chato. Olha, realmente é incrível a capacidade do ser humano de buscar se beneficiar com o que não é dele. Buscar se beneficiar com o que é dos outros, com o suor dos outros. Isso é muito feio. Parabéns à DERF, VG, parabéns ao empresário que observou isso, né? Acompanhando as redes sociais e conseguiu desvendar esse furto, esse desvio. Talvez, se ele não fosse tão atento às redes sociais e à marca dele, esse rapaz ainda estivesse lá, trabalhando lá, desviando recursos da empresa, né? E o proprietário sem saber o que está acontecendo, né? O balanço fechando no vermelho, o balanço fechando no vermelho. Outros funcionários, outros trabalhadores dessa empresa, a própria família dele, em situação difícil, as contas no vermelho, uma hora ou outra, a empresa fecha, a empresa quebra por conta desse tipo de coisa, infelizmente. Então, fica uma dica para você aí, olha, se você é funcionário de uma empresa, trabalhe, trabalhe com honestidade, com retidão. Não porque isso é o que as pessoas esperam, mas porque isso é o certo a fazer. Isso é o que aquele, o papai lá do céu, espera da gente, né? Que a gente aja com retidão aqui na Terra, que a gente faça a nossa parte, o nosso trabalho, como deve ser feito, né? Respeitando ao próximo, respeitando aos outros, respeitando a quem nos dá o pão, inclusive. Porque se não é alguém para contratar a gente enquanto funcionário, como é que a gente vai arcar com o gás, com o aluguel, com a energia, com a água, né? Com o material escolar das crianças. Fica difícil. Então, pensa aí, se você, alguma vez na sua vida, você pensou em fazer errado? Repense. E coloca aí na tua cabeça. Não existe jeito errado de fazer a coisa certa. Assim como não existe jeito certo de fazer a coisa errada.